E aí galera, beleza? Bom, eu sou o Guto e estou aqui para um novo tutorial de Unity. E a ideia para a aula de hoje é fazer um sistema de estados para um cubo que vai seguir um jogador. Então a gente vai fazer um esquema de casos e de estados para quando o cubo estiver muito longe do jogador, para quando ele estiver seguindo o jogador e para quando ele estiver atacando o jogador. Então a gente vai estar usando enumeradores e switch cases para isso. Inicialmente eu vou fazer o que a gente já fez na aula, se eu não me engano, de número 7, que é criar um pequeno cenário onde eu possa fazer interação entre o inimigo e o jogador. Caso vocês tiverem alguma dificuldade em entender algum método usado nesse vídeo, então eu peço que vocês retornem para a aula 7 e entendam meio o conceito. Depois voltem para essa aula, até porque enumeradores já é uma coisa mais avançada em programação, pelo menos é o que eu acho, é um pouco mais além. Então se você não consegue pegar muito bem essa parte de comando do inimigo até o player, é porque está faltando uma revisada para entender melhor, para que você fique apto a continuar e entender essa aula aqui. Então eu vou criar um script C Sharp, vou chamar de State IA. Então seria uma inteligência artificial baseada em estados. Vou abrir agora o meu script C Sharp, State IA. Está lento o load, porque eu já estou renderizando outro vídeo para pôr no canal enquanto eu gravo esse aqui. Bom, aqui temos o nosso script inicial. Antes de partir para a parte dos enumeradores, eu vou criar a minha void, já de praxe, que vai fazer todo o sistema de seguir o jogador. Na verdade, por enquanto, apenas vou criar um float, na realidade, vai ser a distância entre o alvo e o inimigo, vai ser igual um vetor 3, ponto, distância entre mim, transform.position, e target.position, que vai ser um transform, que eu vou criar exatamente agora. Vai ser public, public transform target. E aqui eu vou estar anexando o meu alvo. Então, é... Bom, temos o nosso float distância. Antes de tudo, eu vou estar chamando essa nossa void na update. Ok. Agora, em torno dessa distância, dos valores para essa distância, que fizemos na aula número 7, quando a distância era muito curta, o player parava, né? O inimigo parava em relação ao player, quando era muito longa a distância, o inimigo também parava, ele ficava num estado de dormência, né? E quando estava numa distância média, ele seguia o player. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Para isso, a gente vai estar usando, então, os enumeradores. Definindo os enumeradores, eu vou criar dele um enumerador privado da nossa classe, private.enum, nome do nosso enumerador, enemyStates, states. Não há uso de parênteses, nem nada, é apenas abre o código. Bom, aqui a gente insere os estados que esse enumerador vai conter. O primeiro vai ser idle, o segundo following, o terceiro, attack. Então, é o estado em que o inimigo vai ficar parado, o estado em que o inimigo vai seguir o jogador, e o estado em que o inimigo vai atacar o jogador. Bom, por que enumerador? Enumerador porque quando o script é compilado, cada estado desses recebe um valor inteiro. Por exemplo, por padrão, idle recebe o valor zero. Um inteiro zero. E consecutivamente, following recebe um, attack em dois, e assim por diante. Se eu setasse idle como três, following recebeu quatro, attack em cinco, e assim por diante. A facilidade nisso é que a gente pode usar o que seriam strings, o que seriam palavras, para ter uma facilidade melhor de entender, enquanto o compilador usa um simples inteiro para entender o que a gente está querendo acessar. Isso torna o acesso rápido, e ao mesmo tempo, a gente pode entender muito facilmente o que a gente está querendo fazer. Com o nosso numerador definido, podemos agora criar uma variável do tipo enum, para criar aqui embaixo, um private, uma variável vai ser do tipo do nosso numerador, o nosso numerador é enemyStates, e o nome, estado, atual. Comparem com, por exemplo, um float. O meu float. Temos aqui o tipo de acesso, privado ou público ou local, o tipo da nossa variável, enemyStates, e aqui é float, e depois o nome da nossa variável. Então, é o mesmo esquema. Agora, na void start, vamos criar uma nova instância de enemyStates. Então, a variável estado atual vai ser igual a nova instância de enemyStates. Pronto, agora essa nossa variável estado atual está pronta para uso. Agora, através do nosso float distância, a gente vai fazer o controle dos casos. Então, se a distância for menor ou igual a 2, estado atual vai ser igual a enemyStates.attack. Quando a distância for muito pequena, a nossa instância estado atual vai receber o valor enemyStates.attack. Então, o nosso estado atual vai mudar para atacando.attack. se a distância for maior ou igual a 100, o estado atual vai ser igual a enemyStates.idl. idle. Quando tivermos uma distância muito grande, vamos ter esse estado de dormência, como seria uma dormência. até aqui, eu vou usar o else.if ao invés de outro if para que depois eu possa usar o else. Então, se a distância for menor ou igual a 2, executa esse código. Se não, se a distância for maior ou igual a 100, executa esse código. E se não, o estado atual vai ser igual a enemyStates.fall. se nenhum desses casos for retornado como verdadeiro, a gente vai seguir o jogador até que um deles se concretize. Nosso controle já foi criado, porém, nada será realmente executado porque a gente não definiu ainda o que cada estado vai fazer. Para isso, a gente vai usar o switch. Como é que funciona o switch? O switch vai fazer a checagem entre o estado atual e ver o que esse estado vai executar. Então, a gente faz o switch da nossa variável do tipo enemyStates, do nosso estado, é estado atual. Abrimos e fechamos o bloco de código. Então, o switch da variável estado atual pode conter casos. Cada estado possível é um caso que esse switch pode acessar. Então, o primeiro deles é o caso idle. case enemyStates.idle dois pontos e executamos agora o nosso código. Então, caso enemyStates for idle, se o nosso estado atual for igual a enemyStates.idle vai executar esse código que estiver logo abaixo aqui. Eu vou simplesmente mudar a cor do nosso objeto do nosso inimigo para verde. transform.renderer.material.color igual a color.green Ok. Simplesmente isso e depois eu quebro esse loop usando aqui o word break seguida de ponto e vírgula. Bom, o nosso caso enemyStates.idle já foi criado. Bom, definido agora o caso em que o nosso inimigo vai estar em estado de dormência, digamos assim, vamos para o próximo caso. o caso em que o estado do inimigo vai ser attack então quando ele estiver atacando ao jogador. Então inicialmente eu vou mudar a cor dele também vai ser color.read já que não temos nenhuma animação nem nada de ataque então eu vou só usar essa transformação das cores para poder exibir realmente o que a gente está querendo mostrar com esse switch. Em seguida eu quebro o loop break. Agora vamos para o nosso último caso o caso em que enemyStates vai ser fallon. Agora no fallon a gente tem um temos um código um pouco maior primeiro vamos criar aquela velha conhecida que é a variável vetor 3 direção vamos criar um vetor 3 dir vou abrir para dir vai ser target target.position menos transform.position ponto normalized em seguida transform.position vai ser acrescentado a cada frame em que esse caso for chamado vai ser acrescentado de dir multiplicado por time ponto delta time multiplicado por 5 vamos também fazer o olhar em direção ao player então transform.rotation vai ser igual a quaternion ponto loop rotation dir então isso vai fazer com que o nosso inimigo nos siga e olhe até a nossa direção mudar também a cor dele transform ponto render ponto material ponto material ponto color vai ser igual a color ponto orange tem orange tem alguma coisa assim magenta eu acho que é uma coisa parecida sei lá vamos ver em seguida eu vou quebrar esse loop break ok o nosso script está criado diria que está pronto até ver algum erro vamos dar uma olhada aparentemente não temos nenhum erro então percebo aqui que eu salvei o meu script e eu não obtive nenhum erro então eu vou anexar esse script ao meu inimigo e aqui temos a nossa variável pública que devemos anexar o player então a gente arrasta o player até targets aqui eu não fiz aquele sistema de procurar por tag deixei agora um pouco mais simples bom vamos ver se esse script está funcionando olha só só que eu obtive esse não gostei do magenta vamos trocar para yellow não dá para perceber muita coisa vou colocar o player um pouco mais distante para que dê para perceber vocês percebem aqui que ele está seguindo o destino até o player ele fica amarelo quando ele chega próximo ele fica vermelho né quando eu morro o player mais longe e quando eu movo além de 100 100 unidades de distância a gente pode ver que o inimigo fica verde então ele está ele está ele está em estado de dormência então se eu aproximo novamente ele continua seguindo o player se ele chegar próximo ele fica vermelho bom então a gente vai fazer agora um um overview desse nosso script então aqui criamos a nossa variável pública transform que vai ser o alvo a ser seguido aqui a gente cria o nosso numerador que vai conter os estados possíveis para essa nossa inteligência artificial simples aqui a gente cria uma variável do tipo enemyStates que vai ter acesso a todos os estados internos desse enumerador bom aqui a gente cria uma nova instância de enemyStates chamamos a nossa void da função update agora vem a configuração da nossa void criamos um float distância que calcula a distância entre nós e o nosso alvo que é a variável que criamos aqui em cima se a distância for menor ou igual a 2 o estado atual vai ser enemyStates.attack então essa nossa variável estado atual vai mudar para attack se não se a distância for maior ou igual a 100 a nossa variável estado atual vai mudar para idle então estado de dormência se não em qualquer outro caso possível estado atual vai ser igual a enemyStates.following então ele vai ser o caso em que ele vai estar seguindo o player o alvo bom aqui a gente faz o nosso switch no switch a gente usa o nome da instância que vai acessar o numerador e para cada caso a gente seta um valor possível por exemplo aqui estado atual é igual a enemyStates.attack então quando a gente faz o switch do estado atual a gente tem esse caso enemyStates.attack aqui o estado atual é enemyStates.idl e a gente tem esse caso também o caso em que estado atual é igual a enemyStates.idl e dentro de cada caso a gente faz a gente executa uma ação e não esquecemos desse desqueword break que quebra o nosso loop nosso case nosso switch e então aqui temos todos os nossos três casos possíveis para essa inteligência bem simples bom então é isso para essa aula galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem e foi realmente útil a vocês peço que vocês deem joinha comentem favoritem o vídeo se inscrevam no meu canal essas coisas e vai uns segundinhos do seu tempo aí vocês vão estar me ajudando bastante na divulgação e na vontade de criar novos vídeos já que está tendo um retorno e é bom ficar sabendo disso e é isso aí galera um abração e até o próximo vídeo